Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu te peço perdão, Jesus Eu adoro a Ti, Jesus Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor E adorar a Ti, Jesus Viver aquele momento Em que eu me prostrava Diante do Teu altar pra Te adorar Jesus, glória a Deus Adorar Jesus, glória a Deus Adorar Jesus, glória a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor E poder Te contemplar Te adorar de todo coração A beleza da Tua santidade Jesus, Jesus, Jesus Jesus é tudo pra mim É minha razão de existir Como eu amo cantar louvores E adorar Jesus, Jesus A sua vinda está tão perto Os sinais já mostram isso Nos últimos dias Os dias seriam abreviados E como está o dia de hoje As horas passam num piscar de olhos E a qualquer momento Eu encontrarei com Jesus No ar e vou cantar glória a Jesus Eu vou cantar glória a Jesus Eu vou cantar glória a Deus Eu vou cantar glória a Jesus Como é bom meu amado Deus Estar em Tua presença Pedir perdão e perdoar E de joelhos no altar adorar Glória a Deus, glória a Jesus Eu te peço misericórdia Jesus salve a todos nós Meu prazer é Te adorar E cantar louvor a Jesus De coração Cantar louvores a Jesus Jesus é a luz que me ilumina Que ilumina o meu viver Como é bom estar meu Deus Em Tua presença Ter a certeza da salvação Através do sangue de Jesus Senhor de todo meu coração Eu me arrependo Te peço perdão E com gratidão no coração De joelhos no altar Te adorar, te adorar E cantar glória a Jesus Glória a Deus, glória a Jesus Glória a Deus, glória a Jesus Meu prazer é Te adorar Jesus é tudo pra mim Jesus é razão de existir Jesus é o meu Senhor Jesus é meu Deus salvador E cantar aleluia Cantar aleluia Cantar aleluia Cantar glória a Deus E glória a Jesus E cantar glória a Deus Glória a Deus e glória a Jesus Glória a Deus e glória a Jesus Aleluia Glória ao Senhor Jesus Ele é mestre nosso Deus Ele é nosso rei salvador Autor da minha fé Autor da minha vida Ele é o Senhor da vida Ele é o rei da glória Ele é a vitória O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Cristo.